Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixlers e mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez para bater um papo com vocês sobre este produto aqui, olha, que é o Holyland Mars M1, que é um monitor daqueles que você coloca na sua câmera de altíssima qualidade e que ao mesmo tempo também é um transmissor e um receptor sem fio. Ele transmite tanto a imagem quanto o áudio que está sendo alimentado a ele até uma distância de 135 metros com atraso de só 0.08 segundos. E ele é capaz de transmitir em 4K caso você o esteja alimentando através da entrada de HDMI e também transmite em 1080p caso você o esteja alimentando através de uma entrada de SDI. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixlers. Deixa eu te contar logo de cara que a Holyland me enviou esse produto gratuitamente para que eu pudesse gravar esse vídeo e que eu não preciso devolvê-lo a eles. Ainda que eles não tenham me pago nada para gravar esse vídeo, é claro que esse produto aqui custa mais 500 dólares aqui nos Estados Unidos, o que é um valor considerável mesmo com padrões americanos, então preciso declarar para vocês que existe sim um conflito de interesses inevitável. Ainda assim eles não me deram nenhum roteirinho para falar bem aqui do produto para vocês e as opiniões que eu compartilhei aqui são as minhas opiniões sinceras. Tendo dito isso, vamos direto ao assunto. Eu quero começar respondendo uma pergunta que talvez você tenha na sua cabeça que é, por que Álvaro? Por que eu vou comprar um monitor externo se a minha câmera já tem uma telinha que me ajuda a ver o que eu estou gravando? Por que eu preciso de algo a mais? Bom, por vários motivos. Talvez a sua telinha seja pequena demais. Normalmente as câmeras têm uma telinha de 3 polegadas ou até menos e esse monitor aqui é um monitor de 5.5 polegadas. Você vai conseguir enxergar com muito mais precisão se está realmente em foco, se o seu enquadramento está bom, se a sua imagem está exposta da forma correta. Ter um monitor maior sempre facilita bastante a precisão daquilo que você está gravando. Além disso, talvez a resolução da sua câmera, do monitor da sua câmera, seja baixa, seja 720p ou menos. E essa daqui é uma telinha a 1080p, o que é uma diferença perceptível. Aí você pode estar ficando complicado ou confuso agora, né? Álvaro, você falou que isso daqui é um monitor 4K, agora você está me dizendo que a telinha dele é 1080p? Deixa eu te explicar isso. Você pode mandar um sinal em 4K através da entrada de HDMI e ele vai te dar um sinal, uma saída em 4K através da saída de HDMI. Ele também vai transmitir um sinal em 4K sem nenhum problema. Porém, a telinha só mostra uma imagem em 1080p, o que é mais do que o suficiente para mim, mas certamente pode gerar confusão em um monte de gente. Outra coisa é que a entrada de SDI desse monitor também só é capaz de receber um sinal em 1080p. Você não consegue alimentar essa câmera em 4K, alimentar esse monitor em 4K com um cabo de SDI. É uma limitação que o fabricante impôs para isso. Mas voltando aqui para as razões do porquê que alguém teria interesse em ter um monitor externo numa câmera que já possui uma telinha, uma outra razão é que talvez a sua telinha não seja brilhante o suficiente. A maioria das câmeras mais consumidoras te dão um brilho de 350, 400 nits, essa quantidade de brilho, e isso vai dificultar que você consiga enxergar a sua imagem com precisão num dia muito ensolarado. Essa telinha aqui é uma telinha de 1000 nits, então mesmo que você esteja vendo a imagem diretamente contra o sol, você vai conseguir enxergar a imagem sem nenhuma dificuldade. Talvez a telinha da sua câmera não seja totalmente articulável, talvez ela só abra de um certo ângulo e você não consiga se enxergar enquanto você estiver gravando. E aí com um monitor como esse, você posiciona do jeito que você quiser e consegue se enxergar enquanto você estiver gravando. Agora talvez os dois motivos mais importantes para alguém considerar realmente um monitor externo, vou colocar aqui esse ângulo para que você possa entender o que eu estou falando, é que esse monitor te dá uma saída para fone de ouvido. Ou seja, quando você está alimentando ele através da entrada de HDMI ou de SDI, ele está mandando tanto a imagem quanto o áudio. E aí se a sua câmera não tem uma saída para fone de ouvido, esse monitor resolve o seu problema e agora você consegue monitorar a qualidade do áudio enquanto você estiver gravando com um atraso muito pequeno, que não vai te atrapalhar. E gente, eu sempre falo que o áudio é 50% do vídeo, você precisa garantir que não vai ter nenhum ruído, que não vai ter nenhum chiado, que não vai ter nenhuma interferência, senão você pode perder completamente a sua gravação. E aí se a sua câmera não tem mais saída para fone de ouvido, está aqui a solução para você. Muita gente vai ficar interessada em comprar um monitor externo só por esse motivo. Outra coisa são as funções profissionais de auxílio que esse monitor aqui te oferece. Então, por exemplo, se você quiser utilizar funções para garantir que a sua exposição, o seu nível de luminosidade está correto, você pode utilizar funções como Zebra e a minha preferida que é False Colors. Pode também usar funções para garantir que o que você quer que esteja em foco, de fato esteja em foco, utilizando Focus Peaking. Vai criar umas linhas que obviamente não são gravadas na imagem final, te dizendo o que está e o que não está em foco. Você consegue colocar a regra dos textos no monitor para garantir que a sua composição esteja correta, que a sua horizontal esteja bem alinhadinha. Você consegue colocar LUTs nesse monitor, que são os seus presets de colorização. De forma que você estiver utilizando, por exemplo, uma câmera que grava em Log, gravando em C-Log ou em S-Log, onde a imagem fica mais desaturada e com pouco contraste, você pode carregar através da conexão de USB-C aqui desse monitor, os seus próprios LUTs e aí você vai enxergar a imagem de uma forma muito parecida com a que ela vai ficar na hora que você estiver fazendo a sua edição, fazendo a sua correção de cor. Ou seja, você continua desfrutando de um alcance dinâmico maior e tendo um ponto de partida mais neutro para a sua correção de cor ao gravar em Log, mas esse monitor te dá a oportunidade de monitorar já do jeito que o vídeo vai ficar na sua versão final. Então realmente tem uma série de razões para alguém considerar um monitor externo. Também acho que vale a pena dizer que esse daqui é um monitor muito legal, porque ele te dá a oportunidade de montá-lo tanto aqui pela lateral, quanto pela parte de baixo. E em cada uma dessas conexões eles colocaram um pouco de reforço e algumas ranhuras, porque muitos desses mounts de monitores possuem locking pins, que são pininhos para garantir que o monitor não vai ficar com jogo, não vai ficar mexendo de um lado para o outro. E eles colocaram isso tanto aqui quanto aqui. Outra coisa também é que eles pensaram bastante na questão de fluxo de ar, então você pode perceber que ele tem uma série de aberturas e ele sim tem um ventilador para garantir que ele não vai superaquecer, e ele não superaqueceu em todos os testes que eu fiz, mas ele acaba gerando um certo ruído. Vou ficar em silêncio aqui por mais ou menos uns 4 segundos para você me dizer se você consegue ou não consegue perceber o ruído. Vou colocar ele mais perto aqui do microfone. Eu acho que esse ruído aqui está passando até um pouco do limite daquilo que eu consideraria tolerável. Por outro lado, você tem opções aqui no menu de controlar a intensidade do ventilador e deixar ele mais silencioso, caso você precise de uma operação mais sensível e não possa aceitar o nível de ruído que ele está mostrando aqui para você. Ainda na parte de construção física, como eu te falei, ele tem tanto uma entrada SDI e as pessoas que são profissionais da área de audiovisual vão preferir muito mais frequentemente utilizar um cabo SDI que vai ser mais seguro, vai poder rodar cabos mais longos sem ter perda de sinal. SDI sempre é a opção preferida para profissionais, mas ele também te dá tanto uma entrada quanto uma saída de HDMI, como eu falei para vocês agora há pouco. Você pode alimentar esse monitor tanto com uma bateria como essa, como você também pode ligá-lo numa fonte. Essas fontes comuns que você compra por aí pode aceitar de 7 a 16 volts, 2 amperes, e aí você liga esse monitor na tomada e o utiliza indefinidamente. Ele não vai superaquecer e quando está ligado na tomada ele não vai acabar a bateria. Você também, inclusive, tem a oportunidade de ligá-lo numa bateria como essa e aí se você comprar o cabo correto, o adaptador correto, você liga esse cabo nessa saída aqui que te dá uma alimentação de 8.4 volts 1 ampere e aí você pode alimentar a sua câmera através do monitor. Ou seja, essa bateria aqui vai estar alimentando tanto o monitor quanto a sua câmera. Ele tem antenas que são facilmente removíveis e que em si já são bem pequenas, os monitores mais antigos tinham antenas muito maiores e você, inclusive, não precisa utilizar antenas da Hollyland. Existem antenas de outras empresas que são no formato de cogumelo que vão te dar a oportunidade até de ter um sinal mais longo do que 135 metros com esse monitor aqui. E toda a interface dessa telinha é touchscreen. Eu estou muito satisfeito com o fato de que ele não fica capturando muito intensamente as minhas impressões digitais. O meu, pelo menos o meu aqui nos Estados Unidos, já veio com uma telinha de vidro daquelas que nem você coloca no seu celular. Se por acaso quebrar, quebra a telinha ao invés de quebrar a tela original do celular. Eu já apliquei aqui, ficou perfeita, não teve nenhuma bolha. Então tem uma proteção extra aqui na telinha. E quando eu estava conversando com a Hollyland, eles estavam me falando que eles tentaram fazer o máximo possível a tela ficar com o mesmo padrão de qualidade do que as telas do iPhone que tem aquela que a gente chama de Retina Screen. Então é realmente uma telinha muito sensível, bem brilhante, com uma performance muito legal. E eu acho que eles investiram bastante tempo para conseguir chegar nesse ponto. Então definitivamente é um bom produto, com bastante utilidades. Mas agora eu vou fazer uma pausa aqui para demonstrar para vocês o que ele é capaz de fazer já ligando aqui na minha câmera. Dá um segundo. Ok pessoal, vou montar aqui agora algumas coisas para vocês, tá? Essa daqui é a minha Canon 90D. Vou garantir que ela está ficando em foco. E vou montar aqui então o monitor em cima da câmera, numa posição que talvez não seja a qual eu utilizaria normalmente, mas que vai facilitar para que vocês consigam enxergar aqui a imagem. Tá bom? Vou reduzir aqui um pouquinho o zoom, para que você consiga enxergar melhor, esconder aqui as minhas anotações e deixar a câmera um pouquinho para cá. Então tá bom? O monitor está ligado. Vou colocar agora um cabo de HDMI na saída de HDMI da Canon 90D e vou ligar aqui e vou ligar a câmera. E vocês vão ter a oportunidade de ver aqui no monitor já como é que isso vai ser recebido. Então beleza? Agora vocês estão vendo aqui no monitor, sem absolutamente nenhum atraso, como é que estão, como é que a imagem está ficando recebida. E aí mais uma vez, gente, se você quiser colocar zebras, por exemplo, você pode, se quiser utilizar false colors, você pode, é tudo muito fácil, tudo num toque de tela. Você consegue inclusive dar zoom aqui nesse monitor com apenas, você tem duas vezes, você tem quatro vezes de zoom e você consegue manipular aqui o zoom através do touchscreen. Realmente funciona, funciona muito bem, não tem nenhuma reclamação do monitor. Mas até aí é um monitor, você poderia comprar um Atomos Shinobi que é até mais barato e ter mais ou menos os mesmos recursos. O que ele faz de diferente, que na minha opinião é muito legal, é o fato de você poder conectá-lo agora e transmití-lo remotamente. Você pode utilizá-lo tanto neste aparelho aqui da Holy Land, que é o Mars 300 Pro, como você também pode utilizá-lo no Mars 4K. E tem um outro também, que agora eu esqueci o nome, vou colocar na tela, eu vou colocar até uma foto dele na tela também, mas você tem três opções para conseguir ligá-lo. E daqui a pouco eu vou também falar que você pode ligá-lo através de aplicativos, tanto para o seu celular, quanto para o seu tablet. Mas deixa eu demonstrar para vocês o como que é fácil você conseguir parear esse aparelho com um gravador como esse. Então aqui, por exemplo, eu estou utilizando o Mars 300 Pro, e o que eu vou fazer, eu vou apertar aqui esse botão e vou colocar aqui na opção Pair. Eu estou, obviamente, com o meu Receiver, isso daqui é o meu Receptor, e agora aqui na tela para mim está aparecendo a palavra Pairing. Deixa eu garantir que vai ficar em foco aqui, você consegue ver que está aparecendo a palavra Pairing. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no monitor, vou vir aqui no meu menuzinho, e eu vou apertar o botãozinho Pair, e ele vai mostrar para mim que agora ele está Pairing também. Deixa eu ver se consigo deixar o monitor em foco. Não vai dar para vocês conseguirem ver. Talvez se eu der um zoom bem maior e colocar aqui. Aí, agora apareceu que você está com Pairing acontecendo. E eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque de fato demora alguns segundos para fazer isso, e vocês já vão ver como é que fica. Ok, eu tive, de fato, que reiniciar os dois, não fez um pareamento logo de cara, mas depois que eu reiniciei ambos, o receptor e o transmissor, agora eles já estão Pairing automaticamente. Aqui no meu transmissor, que é o meu monitor, está dizendo para mim aqui que eu estou transmitindo através do canal 5, e aqui também está dizendo que eu estou no canal 5 e que ele está recebendo uma imagem a 1080p, porque este receptor aqui não é capaz de receber sinais 1080p. Então, se eu pegar agora, por exemplo, um outro monitor, a qual eu daria, por exemplo, para o meu cliente ou para o meu diretor, eu posso ligar aqui o monitor neste momento e colocar um cabo de HDMI aqui no meu receptor e alimentar então do meu receptor para este outro gravador aqui. E aí você consegue perceber que mesmo sem fio, eu consigo agora ter um sinal que a câmera está jogando do monitor sem fio, direto para este receptor que está indo aqui para este monitor. Então, legal para caramba que você consegue fazer isso. Mas não acaba por aí. Deixa eu colocar este daqui para cima e vou mostrar para vocês que você pode, inclusive, fazer isso com mais do que um receptor. Então, agora eu vou ligar em um outro receptor aqui, que é o Mars 4K e vou dar uma acelerada no vídeo para que você não tenha que ficar me esperando aqui todo este tempo. Vamos lá. Pronto. Então, agora, deixa eu colocar este daqui para que você consiga enxergar ambos. Vou colocar aqui o monitor e o receptor. E agora você consegue perceber que este monitor, que também é um transmissor, está mandando um sinal sem fio para até dois receptores ao mesmo tempo. e isso realmente é bem legal. No caso deste daqui ainda, ele é capaz de receber um sinal em 4K. Então, se eu estivesse alimentando este monitor em 4K, este receptor também estaria recebendo um sinal em 4K e poderia estar jogando um sinal em 4K aqui para o meu monitor externo. Então, você agora tem muita flexibilidade para garantir que todo mundo que está assistindo a sua produção não fique lá em cima do seu ombro garantindo o que está acontecendo, podendo te dar sugestões de como é que você faz para deixar o vídeo melhor. Você consegue mandar até para dois receptores diferentes. O que eu vou fazer agora, porém, é o seguinte. Eu vou desligar este daqui. Vou desligar este monitor. Porque se você não estiver utilizando dois receptores, como é o caso que eu acabei de fazer aqui, você tem a oportunidade de jogar o sinal para aplicativos no seu celular ou para aplicativos no seu tablet. E serve tanto para Android quanto para iOS. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como é que você faz isso. Deixa eu ligar aqui o meu celular para que você consiga ver como é que isso funciona. Ok? Então, agora vocês estão vendo que eu liguei o meu celular aqui. Eu vou colocar o meu celular na tela para que vocês possam ver o que é que eu estou fazendo. e eu vou usar um aplicativo chamado HollyView, que você baixa gratuitamente. E o que esse aplicativo pede para que eu faça é para que eu venha aqui nos meus settings, na minha configuração, venha aqui no meu Wi-Fi e procure o Wi-Fi específico desse monitor. E é este daqui, no meu caso, é o HLD00213. Eu já havia colocado a senha previamente, por isso que ele não me pediu para colocar a senha, mas, como padrão, a senha é 12345678 em todos os aparelhos da HollyLand, caso você fique na dúvida. Então, agora que eu fiz dessa forma, você consegue perceber que o meu celular também agora está conseguindo pegar a imagem do monitor. Então, se eu colocar aqui esse ângulo, você vai perceber que agora não só eu tenho ele jogando para esse receptor, como ele também está jogando aqui para o meu celular. E o mais legal, gente, é que mesmo no meu celular, vou colocar agora aqui o ângulo do celular, eu ainda tenho todas as funções. Eu consigo utilizar zebras, eu consigo utilizar false colors no meu celular. Muito legal poder utilizar false colors pelo celular. Eu consigo gravar a imagem do meu celular. Então, eu posso apertar aqui o botãozinho e agora eu estou gravando tudo que a minha câmera está mostrando através do meu celular. Olha que legal, gente. você fez isso daqui virar um gravador, uma câmera capaz de jogar através do sinal de HDMI a imagem para ser gravada direto no seu celular. Vou parar de gravar aqui porque eu não tenho muito espaço. Você, obviamente, pode tirar fotos da tela também, caso você queira fazer isso. E, inclusive, tem uma aplicação super legal que eu, particularmente, não consegui fazer funcionar. Talvez alguém mais inteligente do que eu consiga fazer. Você pode transmitir utilizando o seu celular uma live stream através de uma configuração RTMP. E eu não consegui fazer funcionar, mas a oportunidade de ter aqui a opção de start streaming me diz que é possível ou então é algo que está vindo aí pelo futuro. Então, muito legal você ter essa oportunidade de transmitir tanto para receptores quanto para o seu próprio celular. E funciona assim, gente. Se você estiver utilizando este aparelho sem nenhum receptor, você consegue jogar para até quatro celulares ou combinações celular-tabletes separados. Quatro. Se você estiver, porém, utilizando um receptor, como é o caso do que eu estou fazendo aqui, aí, ao invés de quatro, você pode jogar para o receptor mais dois celulares ou dois aplicativos. E se você estiver utilizando dois receptores, como eu fiz inicialmente, aí você não pode usar nenhum aplicativo. Os dois receptores já acabam ocupando todo o bandwidth que esse transmitter aqui consegue alimentar. Então, muito legal que ele consegue fazer tudo isso. Vou fazer mais uma pausa aqui rapidinho para mostrar para você como ele também funciona como um receptor, que é o oposto do que ele está fazendo agora. Agora ele está pegando o sinal da câmera e transmitindo. Vou mostrar agora ele fazendo o oposto. Dá um segundo. Ok, pessoal, estamos de volta. Eu consegui aqui fazer todas as configurações. Eu mudei o monitor da função de transmissor para a função de receptor com apenas alguns cliques aqui, ele reiniciou. E se você olhar aqui por esse ângulo, você vai perceber que o que está acontecendo é o seguinte. A minha Canon 90D está mandando, através da saída de HDMI, um sinal em 4K para esse outro transmissor aqui da Holy Land que não vem com isso da que você tem que comprar à parte. Então você precisa já ter o seu próprio transmissor. Mas ele está recebendo um sinal em 4K e aqui o monitor está recebendo sem fio um sinal em 4K. E aí se eu mexer a minha câmera aqui, você vai perceber que o monitor também mexe ali do lado. E muito simples para poder fazer esses pareamentos e fazer essas configurações. Não dá trabalho nenhum. Se você estiver no campo, estiver gravando um casamento fazendo um evento, você não quer correr o risco de ficar confuso e não saber como é que você configura as câmeras. Eles conseguiram fazer todos os menus ficarem altamente intuitivos para que você realmente não tenha nenhuma dificuldade e funciona. Você simplesmente coloca para parear e não dá dor de cabeça. Funciona de uma forma muito simples. Então gente, 135 metros com transmissão em 4K tendo a oportunidade de servir tanto como transmissor como receptor e ainda monitorar com mil nits e todas as funções profissionais que um monitor normalmente entrega, na minha opinião, faz esse aparelho aqui ser um aparelho fenomenal. Se você me perguntar o que ele não tem de bom, eu vou te dizer algumas coisas que ele não tem de bom. A primeira coisa, eu acho que o preço dele é bem salgado. Eu consigo entender toda a tecnologia que está aqui e é óbvio que um fabricante que investiu todo esse processo de pesquisa e desenvolvimento vai querer fazer um lucro, mas ainda assim, mais de 500 dólares é um valor bem salgado principalmente para padrões brasileiros. Outra coisa que eu vou te dizer é que eu acredito que o barulho do ventilador dele é alto demais. Se talvez em uma próxima versão o que eles talvez possam melhorar é talvez investir em um método mais silencioso para fazer isso, ainda que você possa baixar a intensidade do ventilador, eu fico com receio de baixar a velocidade do ventilador e ele superaquecer. Então, essa é uma característica também que você tem que levar em consideração. Outra coisa é que visto que esse aparelho é super potente, ele faz muita coisa de uma vez, bastante brilhante, a bateria dele dura no máximo umas duas horas. E gente, quando você está fazendo uma produção profissional, duas horas passa voando. Então, você vai querer ligar isso daqui na tomada ou você então vai precisar ter várias baterias carregadas porque você vai perceber que duas horas não é realmente muito tempo para fazer isso. Mas fora isso, gente, isso daqui é um aparelho fenomenal e eu estou extremamente empolgado em ter a oportunidade de utilizá-lo nas minhas produções aqui para o YouTube e para os casamentos que a gente ainda fazendo aqui em família na nossa empresa. E é isso aí por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se sim, não se esquece de se inscrever no canal, de me deixar um comentário, de me deixar um like, de ativar as notificações, de conferir os links na descrição porque é isso que ajuda a gente a continuar interessado em criar mais vídeos como este daqui. É isso aí por hoje, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima. Fui. E aí A CIDADE NO BRASIL